Fala, Vaco! E aí, tudo bem com vocês? Ó, eu deixei uma caixa de perguntas lá no Instagram, um tempo atrás, perguntando o que vocês acham dos taurinos, né? O que vocês podem falar destes seres tão especiais? O pessoal deixou algumas coisas, eu vou ler aqui essas coisas que falaram sobre os taurinos pra vocês e a gente vai debater, será que os taurinos são realmente assim? Mas antes de começar este vídeo, já deixa aquele like, né? Aquele like maravilhoso neste vídeo, pra poder continuar me ajudando aqui no YouTube pra poder continuar também produzindo conteúdo sobre signo e meus dramas pessoais. Já deixa o like neste vídeo, se inscreve no canal caso não seja inscrito e vamos pro vídeo! O que vocês acham dos taurinos, né? Nossa primeira resposta é, comem e dormem demais, meu filho, praticamente um dinossauro. Olha, os taurinos, eles têm essa predisposição, né? Esse estômago de touro, praticamente, que come pra caramba, come muito. Normalmente todos os taurinos que eu conheço têm essa vontade de se deleitar em diversas comidas e tal, né? E pode até falar assim, não, eu sou super fitness, beleza. Só que você vai comer bastante dentro daquilo que você pode comer. Poxa, eu tenho intolerância à lactose, então você vai comer bastante, menos os que você é intolerante. O taurino vai comer muito sempre, né? Sempre. Na verdade, comer muito não, o taurino vai comer bem. E às vezes, quando criança, ele acha que comer bem é comer sem parar, né? Depois que ele cresce um pouco, vai ver que só é comer bem, se alimentar um pouco melhor. Gente boa, adora uma boa culinária, não curtem muita surpresa e nem perrengues. A boa culinária aí, de novo, acho que quase todo mundo, quando fala em taurinos, fala de comida. Como eu disse, eles gostam de comer bastante, gostam de comer bem, gostam de apreciar as boas coisas da vida e entre essas boas coisas da vida está a comida, né? Não curtem muito surpresa. O taurino, de fato, não gosta de nenhum tipo de surpresa, sabe? Ele gosta, tem a vida dele toda programada, tem a vida dele toda organizada e quando alguém faz alguma surpresa pra ele, meio que desloca ele do eixo que ele tá acostumado e ele não reage muito bem nessa situação. Às vezes tem algumas atitudes até meio grossas e ríspidas quando tem surpresas bem tensas pra ele. E nem perrengues, né? Porque, assim, o taurino odeia sair da sua zona de conforto, odeia mesmo. Então, quando aparecem alguns perrengues em nossa vida, cheios de perrengues, o taurino tende, às vezes, a travar, a bloquear, ou a pular isso, não quer resolver isso, vamos pra outra situação, né? O taurino tem essa mania de achar também que ele tá bem psicologicamente, que nada vai abalar ele porque ele acha que ele é inabalável, mas ele não é bem assim, não. Depois, quando ele descobrir que ele pode ser atingido por essas diversas situações da vida, aí é tenso. Rancor no sangue, olha, como quase todos os signos de terra, normalmente, essas pessoas têm uma dificuldade em perdoar, essas pessoas têm uma memória muito boa, então vai levar, e memória principalmente pra mágoa, e vai levar essa mágoa pro resto da vida, sabe? Lá, velhinho, 80 anos, vai lembrar do que você fez há 50 anos atrás, nossa, e que magoou, e que machucou. Difícil, difícil. Mas, de fato, os taurinos têm rancor no sangue. Pessoas maravilhosas, sinceras, bonitas, de bem com a vida, e modestas. Provavelmente, essa resposta foi de uma pessoa taurina, e como uma pessoa taurina, ela se acha tudo isso mesmo, né? Os taurinos, assim como os leoninos, e assim como os capricornianos também, eles meio que são pavão, sabe? Eles enchem o peito e tal, gostam de se mostrar, gostam de seduzir, e, assim, eles até são modestos, eu até concordo. Eles gostam de se exibir, mostrar a sua imagem exuberante, mas não ficam falando do que eles são, do que eles querem, do que eles gostam e tal. Eles querem que as pessoas reparem nele do jeito que eles são, né? Porque, como eles são regidos por Vênus, então eles são sedutores natos e querem que todo mundo veja que eles são sedutores natos. Sinceras pra caramba, meu Deus, o taurino dificilmente sabe mentir. Aquilo que ele acha, ele vai falar, e é super tenso. Eu, como ariano, às vezes eu tenho alguns atritos com o taurino, porque, justamente, somos sinceros demais, aí a gente fica debatendo, debatendo com as nossas verdades e sinceridades. Quentes na cama, frio das emoções, o que eu mais leio sobre os taurinos é falando que os taurinos gostam de falar das suas emoções e tal. Só que é o que você vê aí na internet. Quando você vai pegar do comportamento humano, do comportamento das pessoas de touro, não é bem isso que acontece, não. Os taurinos, de fato, são bem frios nas emoções. Os taurinos, de fato, não conseguem demonstrar muito o sentimento. Eles até tentam, sabe? Às vezes, um chocolate que ele compra e te entrega, coisa pequena, vai ser pra ele uma demonstração tão grande de amor, porque ele gosta de demonstrar o seu amor e o seu sentimento com os detalhes. E, às vezes, esses detalhes, os outros símbolos acabam não entendendo. Então, por isso que eu acho que eles são frios nas emoções. Eu não entendo. Eu acho que, de fato, eles são frios nas emoções. Tem sentimento, lógico. Todo mundo tem sentimento. Todo mundo tem coração. Inclusive, os taurinos têm coração. Mas eles têm essa dificuldade. E quentes na cama... Ó, taurinos são rejeitos por Vênus. Taurinos são levados pelos prazeres da vida. Um dos prazeres da vida, né, é o sexo. Mas será que também, falou quentes na cama, que é uma pessoa que, quando fica na cama, deixa o lugar quentinho? É, você fica daqui, né? Vamos para a nossa última resposta sobre o comportamento taurino, como são os taurinos, falando de taurinos. Narcisistas! A gente já falou sobre isso. Os taurinos, eles gostam da sua imagem. Eles gostam de... Eles sabem que eles são exuberantes. Eles se olham no espelho, e veem toda a sedução deles. Eles se acham muito gostosos. Mas eles não gostam de ficar falando que são, sabe? Eles só querem que a gente repare nele desse jeito. Assim como os leoninos, também gostam de receber elogios da sua imagem e tal. Mas eles não ficam esperando essa alta afirmação. São narcisistas, sim, mas são pouco narcisistas. Não tanto como os leoninos, e também nem tanto como os capricornianos. Mas é isso, Vaco. Vaco, muito obrigado por mais este vídeo falando de taurinos. Vamos para o próximo mês, para o período de sol em gêmeos. E aí, já deixa aí nos comentários o que você acha dos taurinos. Já fala aí. Aproveitando, como eu disse no começo do vídeo, já deixa o like nesse vídeo, clique em outro vídeo que está aparecendo por aqui ou por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!